E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Growth. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal. Ou leia o QR Code. Ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte. 2 reais e falou, vinheteiro, o que acha de artistas que tocam ukulele? Foi pouco dinheiro, mas a pergunta é muito boa. É muito boa, é muito boa. Chega aquele cara lá, é sempre um rapaz de coque, um renegade, né? Tem uns que são mais pobres ainda, né? Aí chega lá com aquele ukulelezinho, né? Porra, bota uma música que presta. Aí não bota música brasileira, não dá play no Spotify, numa playlist qualquer. É muito mais legal do que você tocar o seu ukulele na festinha. As champonas não estão nem aí pra quem toca ukulele, tá? É um instrumento muito vagabundo. E pior do que o ukulele é o cavaquinho. Você vai falar mal do samba? É, tá pensando bem. Tem muito gangsta no samba. Tem o quê? Tem muito gangsta no meio do samba. A gente fez piada com o Alemão Cruz, os caras ameaçaram a gente de morte. Nossa, ameaça de morte é o que o mais... Puta que para. Como é que vocês... O mais receber ameaça de morte do pessoal que toca ukulele, beleza. Mas do samba... É, 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 do samba é mais difícil. Abner é acostumado porque ele morava na periferia de Maceió. Pra mim é um pouco mais estranho ainda receber ameaça de morte. Mas Abner tá habituado, é melhor ele responder essa pergunta. Maceió? Maceió, conhece? Porra, peri... Maceió já é feio. Não, não, não. A periferia de Maceió deve ser... Pô, você tá ferrado, hein? Então você já foi em Maceió? Já! Fui de carro lá. E eu não podia ir na praia. Eu não podia ir na praia que a gente ficava com medo. A gente ficava com medo. Você foi quando? Foi há 20 anos. Ah... Ah, agora deve tá pior. Agora tá tudo pior. O Brasil eu nunca vi melhorar. O Brasil é marcha ré. É, marcha ré, apitão. Mas aí você ficava com medo de quê? Porque eu ia na praia lá também. Não, era... O máximo que você ia encontrar lá era alguém como eu. As praias... Você é bonzinho. Mas as praias do Brasil, elas estão todas muito perigosas. Não dá pra ir mais na praia. Tá tudo horroroso. Só dá pra ir na costa do Sauípe. Ali dá pra ir. Lá é risote, por isso que ele tá falando. Ali dá pra ir. Lá é risote. Cara, Maceió é o litoral mais bonito do Brasil, cara. Eu sou baiano. Eu sou baiano. Mas por que que lá é bonito? Porque a água é clara, bonita. Vocês querem lacrar. Vocês querem lacrar. O melhor lugar de praias mais bonitas é Ilhas Caná. Bahálias, Bahamas, Maldivas. Vocês falaram que não lacra e me trouxeram aqui pra lacrar em cima de mim. Vocês estão lacrando aí. Ai, minha praia é bonita. Praia é tudo a mesma coisa. Praia é tudo igual. É um pouquinho de pedra, um pouquinho de areia. E no Brasil é pior, porque as praias do Brasil tá cheia de gentalha. Cheia de sujeira no chão. É bituca de cigarro. Música alta. É bom demais. JBL tocando música Fezes. As praias brasileiras. Pelo amor de Deus. Isso rola mesmo. Tudo que ele citou. Não ouviu falar que é bonito o Maceió. Maceió é feio pra caralho. Não vá pra Maceió. Se você tem dinheiro, vai lá pra Ilhas Caná. Vai pro Panamá. Panamá é lugar bonito. O litoral brasileiro é Fezes. Tô errado Não, pô, tudo que ele citou das praias é o que eu gosto Pior que Pior que uma parte ele tá certo Mas Marcelo é bonita demais, pô Eu nem sou de lá, eu tô defendendo o Marcelo E tu é de onde, vinteiro? Eu sou italiano Eu sou da Itália Mas ninguém sabe Eu sou daqui Você veio de lá da Itália? Não, eu não vim de lá Ah, sua família Se for seu eu sou da África Eu sou da África, então Eu tenho cidadania italiana Então eu sou ítalo-brasileiro Saquei Então, eu posso falar mal Onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo Ah Eu vou embora, viu? Eu vou embora, o cara tá falando de Maceió e nasceu em São Paulo, irmão Eu não falei que São Paulo é legal São Paulo é um monte de fezes também São Paulo, aliás Mas, mas Maceió é pior, né? Maceió é pior Porque São Paulo Eu tô com fome Eu ligo pro iFood e chega rapidinho Maceió não deve ter nem entrega Não tem merda nenhuma lá O que que tem em Maceió? Falei, o que que tem? Praia 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 ruim pra cacete Não dá pra pescar Sabe uma praia que eu gosto? Eu gosto de Recife Que tem bastante... Tem tubarão, porra! Tem bastante tubarão E eu adoro quando os tubarão vão lá e dá uma mordidinha na perninha daqueles cara Daqueles caras chatos que ficam de farofeiro É isso aí, parabéns aos tubarões O mar é de vocês, tubarões O mar não é... Não é desses farofeiros chatos, não, tá? Eu fico sempre do lado do tubarão Das arraias e das...